Foi nessa época aí que surgiu o projeto da literatura de bordel? Foi no comecinho. Na verdade, o primeiro trabalho que eu fiz foi literatura de bordel. O primeiro trabalho com o X-Plast que eu fiz foi esse. Sim, que é, você unia a literatura com... É, eu achei o máximo, achei muito legal. Achei muito... Você é fãzão, você gostava muito. Ele tava estudando com o trabalho que ele tinha que fazer de literatura. Você lembra a primeira vez que você viu o vídeo da Amy? Ah, ela tinha o cabelo roxo. Ele é roots, ele é fã raiz, ele é fã raiz. Foi ali o que começou mesmo. Você viu aquele de tortura lá, que tava eu e a Amy Lee Spook torturando um cara? Eu tava com cabelo roxo naquele. Eu acho que sim. O cara tava com um cinto de castidade, a gente... Ah, ela era Domi Maio, era Domi Boazinha. É o policial bom, policial mau. Isso, é. Então, me chamou atenção por causa que eu escrevi um livro, né, e a literatura e você relacionado com a literatura. Ah, claro, com certeza. Ele já tava estudando na época. Falando pela língua portuguesa. Aí, inclusive... Tá bom, faz aí essa pergunta, Cortella. Vai lá. Não, isso... Peraí que o Pondé chegou. Peraí só. Inclusive, eu vi um cara que comentou nesse projeto que elas faziam a leitura do livro, aí eu encenar, né, uma cena quente do livro. E aí, um cara escreveu assim... É... Os comentários do X-Vídeo são os melhores. Eu achei maravilhoso o comentário do cara. Pensei em bater punheta, terminei batendo palma. Ah, não, é muito bom, muito bom. Eu tenho esse comentário também no meu vídeo do X-Vídeo. Tem esse? Você também tá no X-Vídeo. Você tá no X-Vídeos? Eu tenho... É que eu gravei um seriado e eu fiz uma sketch com a Dred Hot e com o Alemão. Só que eu não faço nada, né? Eu meio que só olho um pouquinho eles transando e me masturbo depois em casa. Mentira! Você olhou eles transando mesmo, é verdade? Eu vi, na verdade, só rolou um oral. Eles não transaram. Só rolou... Chupou aquela imensa rola também do Alemão. Tá no X-Vídeos isso? Tá no X-Vídeo. Vou te mostrar aqui, pô. Eu quero ver. Eu tô no X-Vídeo. Estou bombando no X-Vídeo. Inclusive, agora eu tenho a desculpa pra já ter aqui, ó, nos atalhos o X-Vídeo. Aí minha mina vem e fala, não, filho, é que eu quero ver quanto tá de visualizações o meu vídeo. Entendi! Isso aí vai vir a moda, hein? Isso aí vai vir a moda. Um dos mais acessados é só um acaso. Quero ver como é que tá meu canal lá. Tá bom. Deixa eu ver. Olha, já tem... Qual que é esse comentário aqui de com 470 likes? O que que ele falou? Caralho! Olha o tamanho do queixo desse filho da puta! Esse vídeo devia estar nas categorias bizarras. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ó, a menina fazendo a propaganda. A propaganda que todo mundo pula, que eu apareci várias vezes. Todo mundo fala que eu atrapalho a punheta das pessoas. Ah, você aparece aí? É, eu apareço lá falando... Oi, eu sou a Amy Wine. É verdade. Tá, cadê você aqui? Eu só tô vendo eles aqui. Cadê você? Calma. Calma que ele vai aparecer. Vou pular. É só a acessinha que aparece. Gente! Pera aí, deixa eu tirar do... Cadê o volume? Quero ouvir o que você tá falando. Você é bom demais. Onde é que foi isso? Na casa deles. Enquanto isso, o iFood chegou. Vai trazendo a comidinha aqui. Vou entrar de cabeça. Chegou o iFood, o QR Code tá na tela. Baixa aí, promoção pra novos usuários. 99 centavos. Você viu? Emitou lá também. Tô indo bem. Ah, mas a cena... Tá, não vou falar. Tá. Não gostou? Te decepcionou? Não, é porque eu achei que eles iam estar pelados na tua frente aqui. Mas eles ficaram pelados antes. Ficaram pelados antes. É cinema, né? Entendi. Ah, não. Eles estão pelados assim com você ali. Estão pelados. E eu fiquei bem desconfortável. Porque o alemão não é o que de bengala, mas tá de parabéns também. Ele ficou de pau duro nesse momento? Ficou de pau duro. Quando me viu, acredito, eu botou de pau duro. Ele ficou de pau duro. Ninguém não fica. Gente! Olha. Podcast, então. Participando de Surubas da Vida. Tava lá o Voyer, né? O Voyer, é verdade. Tava observando. Tudo pela arte. Tudo pela arte. Claro. O Valguima, né? Tudo em nome da literatura. Tudo. Tudo. Tudo pela literatura. Tudo. Tudo pela literatura.